E assim foi, e a gente montou uma equipe, inicialmente éramos 25, e juntamos com essa equipe que já existia lá, né, do GAP, e aí fizemos uma revolução lá, tomamos as cadeias e resolvemos o problema, aquilo que eu te falei, das cadeias, né, não conseguimos mudar o sistema ainda, mas as cadeias rebeladas a gente entrou e dominou, localmente, como é que é essa operação aí, explica pra galera, cara, isso aqui, se a gente não fizesse isso, ninguém ia saber que isso aconteceu, cara. Exatamente, não sabe não, tem história que, às vezes a gente fala em alguma palestra, algum curso, principalmente pra quem não é da área, às vezes a gente dá curso pra juiz, dá curso pra policial militar, pra pessoas que não convivem nesse, os caras não acreditam, né, do que que acontece dentro do sistema. Existe até um certo preconceito, um estereótipo, né, de que, ah, pô, tem, tem bastante, né, o preconceito com o carcereiro, né, eu falo que ele é antigo aí e segue há muito tempo, o pessoal brinca, tira gracinha, eu mesmo já ouvi muita gracinha, não me importa porque eu sei do trabalho, mas tem muito, tem muito, e mitos, né, que a gente tem que quebrar, tanto mitos de coisa boa como de coisa ruim. Então, é, a gente chega na cadeia dessa e gosta... Como é que tá a cadeia? A cadeia tá virada, né? Cadeia virada. Isso. O que que é uma cadeia virada? Cadeia virada é quando o preso manda na unidade. Ele vira o diretor da cadeia. É, o diretor. Aí, só que só dá mídia quando tem as mortes. Entendi. Só que a cadeia pode tá virada há muito tempo. Só que só sai na notícia quando tem a morte, quando tem cabeça rolando, né, preso degolando o outro, arrancando o olho, arrancando o coração, igual a gente já viu, fazendo churrasquinho de preso. Enquanto isso, o negócio tá controlado ali, a informação. Enquanto não tem isso, aí o pessoal de fora acha que a cadeia tá controlada, mas ela já tá virada, porque quem tá comandando é o crime, né? Você chega na unidade, igual a gente já chegou, que, aí você vê ali, você vê os muros, vê a polícia ali fora, né, vê os agentes, aí fala, cadeia tá controlada. Não, mas eles só tão ali no portão. Do outro portão, do segundo portão pra dentro, quem manda é o preso. Entendi. Então, as cadeias que a gente entrou eram nesse nível. Existem situações, assim, quase permanentes, vamos dizer assim? Tem. Infelizmente... Se fosse uma guerra fria, assim, os caras dominam, mas a gente finge que não e pronto. Isso aí, isso aí não tô aqui abrindo nenhuma informação sigilosa, isso aí é notório pra quem trabalha na área, pra quem é de segurança, sabe que isso existe. Acordo, não tô dizendo que a gestão é conivente, mas é tipo assim, fica aí na sua, fica aqui na minha, não sai, não mata ninguém e tá tudo certo. Mas assim, muita regalia pra preso e preso realmente comandando. Muitas vezes, aí é bom fazer um... A administração fica refém dos caras. Fica refém. Muitas vezes é por quê? Porque não conhece, não tem técnica, não tem equipamento, não tem treinamento. Às vezes, não vou nem culpar o cara que tá lá na ponta com a gente, não. Nem que seja uma má fé, uma sacanagem. É porque o sistema foi baldado daquele jeito ali. E o cara não sabe como ele tá contra isso. Exatamente. Às vezes, ele não conhece o que ele pode fazer pra mudar. Tanto é, Chaves, que uma das coisas que a gente... O cara já recebeu assim, sempre foi assim, então é assim mesmo. Isso, é assim, o cara já entra ou não. Aqui é assim, 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 não mexe com isso aí não. Às vezes, entra um novato pra trabalhar no sistema e o antigão chega ou não. Aqui é assim, não mexe com esse preso, aquele preso é fulano. Ele, né, cria uma cultura errada sobre quem é que deve dominar a cadeia. E, às vezes, o cara também não tem o apoio, né, o background ali da instituição, que é importante. Então, uma das coisas que fez a nossa gestão, né, Mauro, eu junto com ele, é da nossa equipe, que mudou tanto no RN como no Ceará, que hoje são exemplos aí de mudança no sistema, foi justamente isso, porque a gente sabia das dificuldades, da punta, então a gente trabalhou aqui atrás, não, pode fazer assim, 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 que aqui é a lei que manda. Sabia como fazer, não faz isso que vai, o resultado vai ser esse. Exatamente. Então, pra gente entrar numa cadeia que ela é completamente dominada por uma facção criminosa, por exemplo, ou mais de uma, que seja, que é um dado que a gente fala que todo mundo espanta, né, quem não conhece, quem não é da área, que numa cadeia é capaz, se você deixar ela na mão do preso, igual a gente encontrou, levantando dados de inteligência, tudo isso aí, tudo, é levantado, é dado, de que essas facções, movimentos, dependendo do tamanho do presídio, da quantidade de presos, até 3 milhões por mês, cara, em dinheiro, de crime. Aí você fala, mas como é que pode ter crime dentro da cadeia? Aí eu te falo as coisas que você vai ficar aqui, como é que os caras conseguem? Mas de tudo, de tudo, vamos abrir os olhos. Se a cadeia tá na mão do preso, eles alugam a cama pro preso dormir, eles alugam, é uma taxa. Pro preso dormir, tem que pagar... Exatamente, pra quem manda no presídio ali. Um ventilador, pra entrar, ventilador, tem ventilador na cela, né, se lá permite, aí, o Estado permitiu o ventilador entrar, mas o preso cobra pra poder ligar o ventilador. A televisão, quando tem televisão no presídio também, as facções compram e alugam, às vezes eles nem compram, às vezes a família leva, eles tomam, e ó, pra você, você já recebeu uma televisão, mas pra ligar ela aqui, ó, é 10, 20 contos por mês. Entendeu? Então tem isso, eles ganham dinheiro nisso. Tráfico de drogas sem falar dentro da cadeia, isso aí é, isso aí é, todo mundo sabe. Tráfico de drogas dentro da cadeia. Tem aquele lance também de obrigar o cara a botar parente pra entrar com droga também, não tem? Tem, tem sim, tem com certeza. Extorsão, tem preso sequestrado dentro da cadeia. Já ouviu falar nisso? Pois é, o pessoal não sabe, mas a gente já pegou, real, caso real. Aí você, como é que o preso tá sequestrado? Aí eu vou explicar, como é que se sequestra um preso? A facção pega, vou citar você como exemplo. Você tá preso lá, certo? É que você entrou. Aí eu sou o chefe de uma facção lá, descubro que você tem poder aquisitivo, sua família tem dinheiro, certo? Eu pego você, levo pra uma cela, te abarro lá, ligo, porque tem telefone, né? Ó, cadê você encontrou? Ligo pra sua família e falo, ó, ninguém vai poder ver ele aqui até depositar tanto na minha conta. E outra, pra manter ele vivo aqui, é tanto por mês na conta da facção. Senão a gente mata ele. Aí você acha que a família não vai fazer? Vai fazer. Se quiser o parente vive. Então o cara fica sequestrado. O parente pode chegar lá na porta, mas eu não solto o cara aqui da cela. E a cadeia, isso eu tô falando da cadeia descontrolada, no controle dos presos. É assim que funciona.